Oi gente, bom dia pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês acordaram aí esse domingo? Deus abençoe. Eu quero deixar aqui a palavra da manhã para vocês, abençoada, que está em Hebreus 10, 23, que diz assim, é tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometemos. Então, amado, se Deus prometeu algo a você, creia no seu meio de que Ele é poderoso para cumprir. O homem, Ele promete, Ele falha, mas Deus, Ele não falha. Deus, Ele permanece firme em suas promessas. Então, creia nas promessas do Senhor. Não desista dos seus sonhos. Viva cada dia como se fosse o último. Viva cada dia como se fosse o último. Viva cada dia como se fosse voltar hoje e agora. Agradeça a Deus. Leva as suas mãos para o alto quando você acontar. Agradeça a Deus pelo dia, pelo dia, pelo ar. Pelo ambiente, pela fruta. Agradeça a Deus por tudo e a sua vida. Nesta palavra da manhã, como eu tenho o costume de deixar 12 dias para você, em Hebreus 10, 23, não desfaleça como vocês acharam que está tudo difícil. Ore, clame a Deus. Peça ajuda que Ele te ouve. Não desista dos seus sonhos. Abraça aquele que você ama. Continue fazendo o bem, né? Sem olhar para quem. Que a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem, não faz. Ele está em pecado, ele peca. Então, meu amado, que você tenha um lindo dia de domingo. Um lindo dia, né? Se você ver esse vídeo amanhã, segunda, terça ou qualquer dia que você ver esse vídeo. Que você possa agradecer a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. Tenha firme, né? A confissão da sua esperança. Porque Ele é fiel. Porque a Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Muitas pessoas dizem que se você for fiel por Deus, Ele é para você. Se você não for, Ele não. Mas isso não é verdade. Porque a Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. É porque Ele é fiel à sua palavra. Quando Jesus estava ali, que veio em João Batista, viu Jesus. E aí veio aquela comba do céu, né? Pousou no seu Jesus e disse, né? E Deus disse, eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus tem prazer no seu filho, na sua palavra. É com Ele que Ele tem compromisso. E Ele não pode negar a si mesmo, certo? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Eu espero que vocês tenham um lindo domingo. Um domingo de paz, de harmonia, de tudo. Tudo de bom pra vocês. Tchau, gente. Fica com Deus, fica na paz.